Salve ninjas! Salve ninjas! Salve ninjas! Salve ninjas! Clão, hoje o intuito do vídeo vai ser o que? Pra quem tá começando a treinar e não tem nenhuma noção aí de como que funciona os princípios básicos do treino, né? Quando eu comecei a treinar nunca parei pra reparar nisso O que a gente precisa entender? Deixa aí nos comentários, rapaziada Existem vários tipos de pessoas Não vou entrar no campo de biotipo porque tem muita gente que não acredita em biotipo Tem muita gente que acredita Tem algumas pessoas que, por exemplo, tem um peso maior E elas tem um volume de massa muito maior Já o meu volume de massa vocês podem reparar Qual seria o melhor método pra me aplicar no meu shape, né rapaziada? O melhor método que eu encontrei O meu biotipo é mais magro, é mais chico Então o que eu tenho que focar? Em menos tempo de treino e um treino mais intenso O que seria isso? Um exemplo básico aqui Eu tô com esse peso aqui Qual é o método que eu vou aplicar aqui pra poder desenvolver melhor o meu bíceps? Já que eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de ganhar peso Eu tenho muita facilidade de definir O segredo tá aqui, rapaziada Nas repetições Aí vocês vão se perguntar Mano, mas o que é isso? Todo mundo faz repetição na academia Pra mim, obter o melhor resultado Contando que eu sou uma pessoa mais magra Tenho tendência a perder peso mais fácil Eu não posso gastar muitas calorias no treino Então o objetivo é o que? Aumentar a carga e diminuir as repetições Se eu faço 15 repetições com uma certa carga Eu tenho que aumentar essa carga Até eu conseguir fazer 8 repetições Quando chegar na oitava Eu tenho que tá me matando, rapaziada Oitava, décima repetição Eu já tenho que tá morrendo, mano Eu não posso passar disso Porque se eu passar disso Eu vou tá tendo um maior gasto calórico E vou tá perdendo a minha massa muscular E vou넣o Até o outro O que é isso? E vai Eu não Porka Vai Reis Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É sempre importante nas últimas repetições você levantar até não conseguir mais. Aplicando esse tipo de método você vai conseguir obter o melhor resultado de um corpo que não tem muita massa e precisa ganhar músculo. E sempre se atentar qual vai ser o melhor método para você utilizar, para você obter o melhor resultado. Aplicando esse tipo de teoria e alguns métodos de exercício que eu uso, eu estou conseguindo obter o melhor resultado em menos tempo do que eu levaria se eu não estivesse usando esse tipo de lógica. Vou fazer umas barrinhas também, rapaziada, para vocês ver como é que está mais ou menos a definição das costas. Vamos lá. 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 Vamos lá.